Domingo, por volta das 4 horas da tarde, chegaram as primeiras doses da vacina da Oxford. O nosso cinegrafista, o nosso repórter, nossa equipe esteve aqui. A Axon vai mostrar pra gente agora. Olha só. As vacinas chegaram às 4 horas da tarde de ontem no aeroporto internacional Aloysio Alves. Diferentemente do primeiro recebimento na madrugada da última terça-feira, onde o Rio Grande do Norte recebeu mais de 82 mil doses do Coronavac, O novo lote de 31.500 vacinas são de Oxford, da fabricante AstraZeneca. O material veio um avião comercial que partiu do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Representantes do Ministério da Saúde, Força de Segurança e o Governo do Estado estiveram presentes no momento da entrega. A governadora Fátima Bezerra e a subsecretária de Saúde colocaram a bandeira do Estado para comemorar o momento, que é de muita esperança. É união, é esperança, é ficarmos aqui vigilantes, atuantes, para que o Plano Nacional de Imunização não tenha descontinuidade. Para tanto, é fundamental que cheguem mais e mais vacinas. Segundo o governo do Estado, ainda é considerado pouca a quantidade recebida até o momento. Por isso que nós, os governadores do Brasil, continuamos incansáveis, empenhados para que cheguem mais e mais vacinas. Diferente da Coronavac, a vacina de Oxford tem eficácia necessária já na primeira dose. Essa remessa agora da AstraZeneca, 31.500 vacinas, serão aplicadas de uma só vez, seguindo a norma técnica do próprio Ministério da Saúde. Exatamente. Portanto, todos os estados do Brasil vão seguir esse critério. A expectativa do governo é começar a distribuição e vacinação em até 72 horas. Toda a logística continua lá, pronta para agora, a partir desta segunda-feira, fazer a distribuição das doses de vacinas aos municípios. E aí E aí E aí Obrigado.